Mudou muito você de lá pra cá? Mudou. O que mudou tanto assim? Fiquei maior, claro, né? Que tava mais magra. Ah, você engordou quantos quilos? Não, agora eu emagreci 12 quilos. É? Eu tava maior esse ano, mas já perdi 12 quilos. Essa correria de lá pra cá, de lá pra cá... Aí a mulher até me perguntou como é que eu faço pra manter o corpo. Falei, ah, muito pizza, x-tudo, né? Me chamou pra tomar um açaí de 500 e eu já amo. Que açaí é vida. Assim, o mundo dá uma volta que é surpreendente, né? Um ano atrás eu tava no Setor 1, assistindo o desfile e eu fui convidada pra ser destaque da Beija-Flor. Há um ano atrás eu tava vendo, sentada no sofá de casa, vendo o vídeo do David Brasil, lá na casa da Anitta, ela com biquíni preto, dançando, não sei o quê, todo mundo. E agora eu participo das revéns na casa dela. Sabe assim, vem acontecendo coisas que eu fico assim, meu Deus, será que eu sou merecedora disso? E assim, eu acho que caráter, essência e educação não muda, não se vende na farmácia. Você já nasce com ele e dentro do shopping a moça perguntou assim, por que você trata as pessoas tão bem? Eu falei, porque é da forma que eu gosto de ser tratada. Pra que eu vou achar que eu sou melhor? Nós somos melhores do que ninguém. A vida é um trem bala, parceiro. Entendeu? Mas... Já filosofei da música. Mas você tá com os ouro agora. Esses ouro que os verme não comem, você já tá com eles, né? Pelo menos com as práticas. Eu ganho presentes, gente. Ganha presentes? Não, eu fui muda da Vogue, né? Fui musa do baile da Vogue. Isso. Aí fizeram a Letícia Mazan, fez o meu vestido, né? Aí a Miris Lama fez o vestido do show, pra fazer o show. Eu tava me sentindo, me sentindo. Sim, sim. Aí foi uma mulher lá pra me emprestar uns negócios, né? Eu tinha uma permuta, né? Pô, quando ela foi botando o anel, aí tava com a etiqueta, né? Aí eu li esse anel, 40 mil. Falei, ai, gente, meu dedo tá caindo. Quando ela botou o cordão, porque eu vi o cordão, 90 mil. Falei, meu Deus! Pera aí que o pescoço também tá caindo. Eu tava me desfazendo com aquela joia dela. Falei, ai, acho que eu tô sem pulso. Pô, cada preço... E ficou pra você? Não, não, devolvi. Aí eu me encantei com o anel, que o anel vem dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu vi o preço, 15 mil, eu falei, ai, eu te amei, mas eu não posso. Não posso, cada 15 centavos eu boto no meu cofre, né? Antes eu não podia juntar moeda, agora eu tô com o cofre lotado. Tô me sentindo. Eu fiz até uma brincadeira, eu falei, gente, isso aqui é pra botar silicone. O povo ficou indignado. Cara, ela me deu o anel. Eu guardei o anel, tá na caixinha. Nem usa. Não uso, claro. O quê? Até vamos acabar ouvindo ele. É. É. É.